Olá galera, tranquilidade, grande aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui 5 veículos e mais um bônus que está na promoção da semana e que eu acho bem interessante pra gente comprar. Pra quem não sabe, mais uma vez são grandes, eu criei esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer as novidades sobre o joguinho o mais rápido possível. Então se você quer se dar bem no joguinho e tá sempre por dentro das notícias do jogo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com seus amigos, valeu? Parou de enrolação, bora pro vídeo. Cara, o primeiro veículo que eu vou falar aqui, muita gente vai falar mal dele, mas eu achei um veículo muito, muito bom, que é o V-65 Molotok. A única coisa ruim desse veículo é que ele não tem munição explosiva na metralhadora e ele também é um dos aviões mais rápidos que a gente tem aqui. Mas ainda assim ele é bem ágil, como vocês podem ver aqui, eu vou passar debaixo da ponte, cabeça pra baixo, que é meio bizarro, mas é possível com ele. E como eu já falei, ele não tem munição explosiva na metralhadora, mas ele conta com flare, que são meio que aquelas iscas pra mísseis, ou seja, as contramedidas. Ele também tem fumaça, mas isso é irrelevante. Mas é aquilo, o basicão que ele tem, que todo mundo usa, que são os mísseis, teleguiados e não teleguiados, a parte ruim dele é que você precisa ter um hangar pra conseguir colocar esses mísseis, senão você só pode usar metralhadoras comuns. Mas cara, a melhor parte dele é que você consegue pousar essa coisa em qualquer lugar. Qualquer cantinho do jogo você consegue parar ou decolar com ele. Como vocês podem ver aqui, eu vou parar no campo de futebol da universidade, cara, é muito simples você parar. Ele vai basicamente planando até onde você quer. Aí você fala, pô, mas isso é muito fácil, o campo é muito grande. Cara, segura aí que vocês vão ver. Logo quando eu saí do campo de futebol, eu achei um outro prédio que dá pra gente parar, que não é tão grande assim. E cara, eu precisei de metade do prédio pra poder parar. E metade do prédio pra poder decolar. Então, você consegue parar esse bicho em qualquer lugar. É aquilo, se você é um cara que não gosta de MK2 e você quer um substituto pra ela, cara, o Molotov aqui é excelente. E é aquilo, se você for um piloto melhor do que eu, você consegue parar literalmente em qualquer lugar. Cara, até no heliporto, lá no alto do Mendes-Banktal, você consegue parar ainda. Eu que não sou muito bom, mas cheguei próximo de parar. O quarto veículo que muita gente vai me crucificar por causa disso é o Thurster. Cara, só confia. XDXD, mas bora lá. É bem simples, você consegue levantar a voa em qualquer lugar, você consegue parar em qualquer lugar. Ele é muito, muito bom pra você fazer o trabalho de magnata de turista, porque com o Thurster você consegue se enfiar em qualquer buraco louco desse jogo. É bizarro. Ele também conta com mísseis teleguiados e não teleguiados. Ele tem aquelas contramedidas. E a melhor coisa de todas, se você seguir reto, voar pra frente, nenhuma MK2 te acerta. É bizarro. Se você voar reto, a MK2 te dá um tiro, ela não vai te acertar. Então aquilo, pra mim, quarto lugar é o Thurster. O único problema dele é que você precisa ter um complexo pra poder guardar ele e fazer os upgrades. Mas tirando isso, ele é muito bom. Aproveita o 4 de julho pra poder comprar o complexo também. Como vocês podem ver aqui, em menos de 5 minutos a gente conseguiu terminar o turista. Como eu falei, com o Thurster é muito fácil de fazer isso. E em terceiro lugar pra mim, a gente tem o Swift comum. Aqui eu tô usando o Swift Deluxe, mas você não precisa comprar o Deluxe. É aquilo, você não quer comprar um hangar e você também não quer comprar o complexo. Mas você quer um veículo pra você se locomover rápido. Cara, Swift é esse veículo. Ele é muito bom. Ele é muito rápido. É basicamente o terceiro helicóptero mais rápido do jogo. Então é aquilo, se você precisa de alguma coisa pra deslocamento rápido e não quer comprar nenhum, nem outro que eu falei. Cara, Swift comum. O simples lá, basicão. Sem nenhuma frescura. É a pedido. Sem contar que se você tiver um hangar e um mecânico, você pode fazer uma tretinha legal. Você vai lá e pinta o seu Swift comum com a cor dourada. E é isso aí. Você fez o seu Swift Deluxe gastando 3 ou 4 vezes menos. Se você não contar pra ninguém, eu também não conto. E em segundo aqui na nossa lista, a gente tem o APC. Aí tu vai me falar, pô, APC é inútil, só serve pra PVP e você precisa de duas pessoas pra você conseguir usar os mísseis e blá blá blá, as metralhadoras. Então, eu concordo, mas discordo. Vamos embora do começo. Cara, o APC é muito bom. Ele não é o mais veloz de todos, mas ele é muito rápido. Se você comparar ele com os dois tanques que a gente tem no jogo, ele é o mais rápido de todos. E ele consegue resistir a 8 RPGs, igual ao Canjale, 8 mísseis teleguiados, 20 tiros de munição explosiva e ainda é a prova de bala, né? Então, se você quiser zoar com seus amigos numa sessão, ou fazer duas das preparações mais chatas de roubo ao cassino, que é aquela de roubar a furadeira laser do exército, ou de coletar os trajes de fuga com a Meriwether, você consegue fazer os dois muito facilmente. É aquilo, o desempenho dele off-road é muito bom. Como vocês puderam ver no vídeo, ele sobe qualquer montanha com muita facilidade, além de ser um veículo híbrido, ou seja, você consegue levar ele pra água numa boa. E uma coisa interessante aqui, que diferente do Deluxe, você pode sair de dentro dele na água que ele continua boiando. E você consegue voltar pra ele como se fosse um barco. Então você consegue acessar umas áreas meio complicadas que você não acessaria de carro, e pode te ajudar muito nas missões que você precisa fazer com um barco, tipo uma coleta de moamba ou coisa do tipo. Então, o nosso bônus aqui é o Devast Array. Como eu falei no vídeo de ontem, se você precisa de um carro super, esse é o carro. Esse carro, ele tá no top 3 carros mais rápidos do jogo. O preço dele não é absurdamente alto quanto o de alguns outros carros super. O controle com esse carro é muito bom. A resposta dele é muito ágil, muito rápida. Então, tipo, fazer curva é muito fácil. E cara, logo quando eu comprei e fiz os upgrades dele, eu pensei, pô, vou testar essa criatura. Eu rodei o mapa, eu fiz 6km em 2 minutos. Enfim, pra mim isso foi muito absurdo, foi muito rápido. E é claro, né, não poderia ser diferente do top 1. Cara, ao mesmo tempo que isso ajudou muito, isso destruiu o jogo. É aquilo, né, como o tio Vett dizia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas a galera tá cagando com a responsabilidade. A parada é explodir tudo, todo mundo que respira. Mas enfim, a MK2, cara, ela é excelente. Ela é muito, muito boa. Você consegue fazer os trabalhos de magnave com muita facilidade. Você consegue brigar no PVP com muita facilidade. Essa motinha, esse mosquito, é o terror de muito avião. Hashtag MK2 matou mais do que a Dengue. Cara, ela pra fazer as preparações do Robocassino é bizarro. Você consegue finalizar a preparação com uma velocidade muito absurda. O grande problema dela, além dos maus usuários, pra você utilizar ela no máximo dela, a Rockstar, ela coloca uma barreira absurda. Além do preço dela ser muito alto, pra você desbloquear os mísseis dela, ou a munição explosiva, você precisa primeiro ter a moto, que já é muito caro. Depois ter uma boate pra conseguir guardar o seu Terrorbyte. Depois você precisa comprar o Terrorbyte. Além disso, você ainda precisa comprar a oficina de dentro do Terrorbyte. Quando você pensa, pô, já chega, não vou precisar gastar mais nada, vem aquele famoso surprise. Você precisa gastar 180 mil pra desbloquear os mísseis, ou 275 pra desbloquear a munição explosiva na sua metralhadora. Enfim, a barreira de dinheiro que a Rockstar coloca nisso é muito absurda. Mas ainda assim a gente consegue chegar lá. Cara, então essa é a minha lista, bem simples. Se você discorda de alguma coisa, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Então se você gostou, deixa aí embaixo o seu like. Se você não gostou, não precisa fazer nada. E é aquilo como sempre, se inscreve no canal pra crescer junto com a gente e compartilha com a galera. No mais, é isso. Valeu, falou, a gera de fé.